Essa situação é assim, você tá lá no pronto-socorro e aí chega um paciente, né, que pode ter uma manifestação de alguma doença, por exemplo, infecciosa, mas que junto com essa manifestação, ele também apresente desidratação, né, distúrbio eletrolítico, hipotensão, náuseas, vômitos, enfim, pode ter hiperpigmentação cutânea no exame físico, né. Esse paciente aí, além de você dar o suporte pra ele, né, de hidratação venosa, sintomáticos, né, além disso, usar antibióticos se for necessário, além disso, se você dosar o cortisol dele nesse momento, essa é uma oportunidade preciosa pra você dar diagnóstico de insuficiência adrenal. E ainda é o seguinte, você pode colher a amostra e aí guardar essa amostra pra fazer a dosagem no dia seguinte, então você pode só centrifugar, né, separar o soro e enviar pro laboratório pra fazer o exame no dia seguinte. Tchau! 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 Tchau!